Olá minha gente Olá gente Sejam todos bem vindos para mais esse vídeo né mãe É, grandemente né Isso Verdade E estamos aqui agora a tarde Boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite Bom dia para quem é de bom dia né Estamos aqui para gravar um pequeno vídeo para vocês Isso Para fazer o replante Um pé de planta como é o nome da planta São Amaranta né São Amaranta listada né Se chama também agora Calatéia É E ia mostrar para vocês o que eu ganhei hoje Agradecer da manhã É Agradecer grandemente no fundo do meu coração Os 40 mil inscritos Verdade Né Dizer a vocês um coração bem grandão Um beijo Isso E um abraço de esforço para vocês Que Deus abençoe Nosso Senhor que ilumine vocês todos meus inscritos né Verdade Para quem se inscreveu Para quem está para se inscrever Para quem vai se inscrever É vero Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agradeço grandemente no fundo do meu coração Que Deus abençoe a todos E eu estou alegre e contente de estar se feita Quantas caminhadas Quantos vídeos né manhã Para a gente chegar Quantas caminhadas do primeiro até agora né Isso Estamos felizes Estamos felizes Agora rumo aos 50 né Vamos participar aos 50 né Com o Senhor em Deus Que a gente tem que botar Deus na frente Nossa Senhora E botar o barco para frente E todos Sejam bem vindos né Um passo de cada vez né A gente caminhar um passo aqui Outro ali Outro ali E vamos levando o nosso vídeo Com a nossa simplicidade Humildade né Isso Dizer que Deus abençoe a todos Que se inscreveram na gente E todos que estão para se inscrever ainda Que Deus abençoe E que estão chegando agora né Que ilumina o caminho de vocês E bate para frente agora né Verdade E aqui Rumo aos 50k É E depois que os 100 né Se Deus quiser meu Deus Essa caminhada já de 3 anos já Que a gente tem esse canal É E já estamos aí Com esse número 40 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a todos Muito obrigado Muito obrigado Que Deus proteja a todos A todas É A criança A homem A mulher A menina E vamos indo E botar nosso barco para frente A gente Muita adolescente Tem adolescente No canal da gente Tem muita adolescente Tem muitas crianças Crianças que comentam né Tem E também Agradecer também A vocês mulheres também Que são mais de 80 Mais de 80 Mais de 80% Do nosso público Do nosso canal né E eu quero agradecer As mulheres também Que estão se inscrevendo na gente E quero dizer a vocês Que gostam de mim Que eu ofereço a vocês né Que Deus potreja Ilumine o caminho de vocês Grandemente né Que nosso Senhor Potreja Nada de ruim De acontecer com vocês Muitas Durante esses tempos Muita vida longa A gente teve né Deus Teve alto Teve baixo Teve coisa boa Pela frente Teve coisa também ruim E a gente botou Nosso barco na frente Pegou na mão de Deus E tomar uns 40 mil Vamos caminhar Pois 50 Nossas redes sociais Tá assim Tem o nosso canal No Youtube Com até 40 mil inscritos É Tem o nosso O nosso Facebook O Facebook Dinho Gravatá Tá com quase 5 mil Com quase 5 mil amigos Graças a Deus Já tá quase sempre Passando pra seguidor né É Graças a Deus E também temos Nosso Instagram Que já tá com mais de Mil e Mil e Cento e tanto Sabe Quase 1150 Na simplicidade Na humildade Isso verdade E vamos levando Nosso barco Seja feita a vontade De Deus E vocês Pra se inscrever na gente Mais uma vez Um beijinho E um abraço Bem forte E um coração Bem lindo Uma pessoa Quantas mil pessoas Já não segue a gente Né Facebook Instagram E canal Sim E também As visualizações né Que o nosso canal Também já passou De 5 milhões De visualizações O nosso canal Com todas as visualizações Sabe De todos os vídeos Já ultrapassamos A marca de 5 milhões De visualizações E eu agradeço E muito obrigado E muito obrigado Verdade E a gente Não sou um pobre Sou um humilde E vocês tão gostando A gente tão se inscrevendo No nosso canal E a gente tá indo Isso Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vamos ao replante E aqui o coração Bem grande pra vocês Batendo isso no peito Já conheci muitos Escritos Não conheci o resto Não é porque é muita gente De todo o Brasil De todo mundo né Isso E tomar aqui na luta Com fé em Deus A gente chega lá Uma hora é doente Outra hora é melhor Outra hora é pior Acontece coisa na família A gente não desiste A gente vai levando E tomar aqui na luta A nossa vida é assim né É Tem sempre Tem os altos e baixos né Os altos e baixos E a gente tem que levar assim Pegar na mão de Deus Forte e firme E levar o nosso barco pra frente E aqui tem esses vasos Aqui bonitos né mãe Vamos mostrar Hoje eu tava aqui Vou mostrar aqui a vocês Aqui Aí chegou minha nora Com esse jarra aqui Me deu de presente Um vaso lindo né Com design lindo né Lindo e maravilhoso Tá aqui eu fiquei Foi consciente Vou aprontar um pezinho De planta né Aqui dentro Isso E vou aprontar um pra ela também Que ela deixou de dança Esse daqui é seu E o que tá ali Amareirinho Amareiro E o incrível Que ele é bem maneirinho né mãe Bem maneiro rapaz É uma coisinha bem maneirinho Ele é bem maneirinho Deixa eu vir pra cá Pra ficar melhorzinho Melhor a imagem Que fica mais claro Né olha Muito maravilhoso E pega ele aqui ó Ele é maneiro Ele não é pesado É bem maneirinho Ó aqui ó É o rapaz que faz aqui né Aí esse aqui é pintado Com tinta rosa Com a rosinha E aqui É a tinta concreto né É Essa aqui é a tinta concreto E aqui tem esse Que é dela Isso E é maneiro E esse aí é o amarelo né É o amarelinho Que é o dela Que é dela Eu vou aprontar um pezinho Ok Isso aqui já é um tipo Uma folha né Uma folha né Coisa interessante Vem cabeça boa Vem Verdade Coisa tudo bem Bem feito Bem remodelado Vem É porque aqui mãe Acho que pega uma Um tipo Um molde sabe Aí faz e enche ele De coisa Que ele já tem esses desenhos Já tem os desenhos Aí quando seca Ele tira Aí cola As bandas sabe Os pedaços E aqui tá assim Vamos lá né Fazer o replante Aí eu quero dizer A meus inscritos Que tão menino né Comecei de baixo De pouquinho Agora já tá esse mundo Tem vídeo Pra apresentar pra vocês E tem planta pra vender Né Dinho Isso Graças a Deus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Pela obra prima Que vocês já tem me dado E agradecer A meus inscritos Que Deus abençoe a todos É isso que eu desejo Muito obrigado Mas não vem um coração bem grande E agradecer E agradecer também Ao Youtube né Com todos os rasos Embaixo né E também Fazer um tipo Uma reclamação Talvez chegue lá Com o conhecimento dele lá Pra eles pegar Soltar um pouco O vídeo da gente Porque tem muito inscrito Da gente dizendo Que não tá recebendo Notificações De nossos vídeos Pronto Vai lá Libere os nossos vídeos Pra né Pra o povo verem Que a gente Também não faz nada demais Porque na verdade A gente Oferecendo planta A gente somos Criador de conteúdo Né E também De toda Queira ou que não queira Ele é tipo Um patrão nosso Né É um patrão nosso Quem nos paga Né A gente trabalha Pro Youtube né E dizer a você Muito obrigado Também né Pra que você tá jogando Nosso vídeo Pro mundo E muito obrigado A todos Né Dinho É E sorte mais um pouco O vídeo da gente E sorte mais um pouco O vídeo da gente Que a gente Também somos Humildos e filhos de Deus É Olha que lindo Maravilhosos Os vasos E vai ser o replante Da maranta Listrada É Né Ela tava Dentro de um baldezinho Esse substrato É maravilhoso E manhã Tá botando Mais esterco de gado Gado Que eu comprei Né Dinho Comprei Pra plantar Pra botar Nas minhas plantas Que minhas plantas Aí minha rosa Tá A senhora O da senhora Qual? Esse rosa É o rosa E aquele dali É o mesmo O dela Eu vou botar Uma marantazinha Dessa Sabe Esse Esse vaso Parece que ele é de gesso Ele é feito Ele é feito de gesso Ele é feito de gesso Não é gesso Não é gesso Porque aqui é uma titinha Uma titinha Parece que ele pintou É bonito Isso Vou botar aqui Pra fazer a retrante Da minha maranta Uma maranta Que linda Essa maranta Ela é linda De sombra Não pode estar pegando Muito sol Pra ela não se prejudicar E ela vai fazer Outro replante Dela de novo Que a senhora Já tinha feito O replante Botei em um balde Que não estava Não tinha Caqueirinha Olha Tá vendo que ficou pouco Ficou Mas eu vou ver Um pique De coisa Isso Tem como mais Ela estava aqui Nessa caqueirinha Mas chegou Essa linda Maravilhosa Que está aqui Verdade A nossa Ela ficou bonita Vamos lá Mãe está pegando O esterco E aqui As folhagens Delas aqui Tudo na sombra Agradeço Agora Essa aqui é linda Essa planta aqui Essa daqui é linda E maravilhosa Não queima folha Nada A maranta dela Que ela fez A ser replante Está bonita também Não está? Está muito bonita Vamos lá E aqui está Agora eu vou Isso Aqui foi uma batatinha Que estava de lado Já tem essa E tem essa Amaria Todinha Essa raia É raia Isso Fica aqui Sem Deus Para você Ficar bonita Vou tirar Essa corinha Velha dela Filma Mãe fazendo replante Porque tem Uma escrita Nossa Didinho Filma Dona Severina Fazendo replante É Depois eu Preencho mais Não é obrigado Ela fica muito cheia Verdade Fica muito cheia Demais Vou deixar Ela aqui Já pronta Na caqueirinha Na sombra Isso Essa daqui Não pode levar Muito Está bonitinha Aqui Está A linha Só vai deixar Tanto assim mesmo É de Vou deixar Tanto assim Que depois Bota ela em outro Vaso mais grande Vou botar Isso aqui Que é para a gente Encerrar o vídeo Cuidado para ele não cair Porque isso aqui É da minha cunhada Esse daqui É da minha nora Esse daqui Foi o presente Que ela me deu Tirado aqui Para ficar lindo Ficar tudo bonito Vamos encerrando o vídeo Pronto gente Vamos encerrando aqui Esse pequeno vídeo Que a gente gravou Para vocês A gente Aprantando meu pezinho De planta aqui Dizer a vocês Muito obrigado Muito obrigado E muito obrigado Que eu estou Contente Eu fiquei Como o Dinho diz Que completou 40 Eu fiquei muito contente Né Isso E muito obrigado Meus inscritos A todos Que Deus abençoe Né E vão lá No Instagram João Dinho 35 No nosso canal Dinho gravata Meto o dedo para cima Para nosso vídeo Chegar aos 50 mil Né Dinho E puxar por 100 E um beijo Para vocês Um abraço bem forte Que Deus abençoe a todos E vamos ficando por aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Né Dinho Isso Tchau gente Fiquem todos com Deus Vão lá no nosso Instagram Meto o dedo para cima No nosso canal também Né Isso E aqui Essa coisa linda e maravilhosa Que eu apresentei para vocês Fazendo a mudinha dela Até o próximo vídeo Né Se Deus quiser Vão vir buscar E muito obrigado Um beijinho para todos Tchau gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Que Jesus abençoe cada um de vocês Ilumina o caminho de vocês A todos